Olá, bem-vindo! Hoje eu vou fazer, decorar uma garrafa, né? Uma garrafa de uísque. Pra gente trabalhar, eu vou usar tinta PVA vermelha, tinta PVA laranja e essa aqui amarela, ela é acrílica, mas pode ser PVA também. Aliás, pode ser PVA ou acrílica. E essa aqui é preta. Vou usar essas quatro cores. Eu já trouxe a garrafa aqui com o Ademão de Prime caseiro, ó. E agora, vamos iniciar o trabalho aqui. Primeiramente, eu vou usar a tinta preta e aqui, ó, um pedaço do gargalo aqui, eu vou passar essa tinta, ó. Agora, eu vou lavar o pincel, vou pegar a tinta vermelha, e eu vou passar aqui, ó, sobre o vermelho aqui um pouco também, assim, ó. Desta forma, ó. Eu vou meio que mesclar essa tinta aqui, ó. Ó, já dei uma mesclada, né? Uma misturada nela aqui, ó. Vou lavar o pincel agora. Vou pegar somente a vermelha agora, né? Sem passar sobre o preto. Vou descer um pouco com a tinta vermelha aqui, ó. Bom, agora eu vou pegar a tinta laranja. E vou fazer conforme, igual eu fiz com a preta e a vermelha, ó. Vou passar um pouco a tinta laranja sobre o vermelho aqui também, ó. Ó, pra ocorrer uma mesclagem aqui, né, pra não ficar o sinal tão demarcado. Agora eu vou lavar o pincel e vou pegar o laranja limpo aqui, sem o vermelho aqui, ó. Vou descer aqui um pouco, ó. Ó, dessa forma. Vamos mesclar direitinho aqui. Agora eu vou pegar a tinta amarela. Essa aqui é amarelo ouro. Olha, eu vou descer um pouco aqui com a tinta amarela ouro aqui, ó. Olha, eu vou pegar a tinta amarela ouro aqui com a tinta amarela ouro aqui, ó. Olha, eu vou pegar a tinta amarela ouro aqui com 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 a tinta amarela Vou dar uma caprichada aqui na mesclagem. Vou dar uma caprichada na mesclagem. Ó, agora eu vou acabar de completar essa parte de baixo aqui, ó, com o preto também, ó. Aqui será o preto, ó. Não se preocupe em ficar certinho, certinho aqui, que depois a gente vai fazer outro trabalho aqui, né? Então, com esse preto. Então, não precisa se preocupar em deixar certinho, certinho aqui, ó. Ó, agora eu vou aguardar a secagem dessa tinta. Ficou assim, ó. Vou aguardar a secagem. A garrafa já secou a pintura aqui, ó. Agora nós vamos prosseguir com o trabalho, né? Eu vou usar um pincel aqui de cerdas macias. Ela é um pouquinho da cerda mais aberta, assim, espalhada. E eu vou usar a tinta preta, ó, e eu vou fazer batidinhos aqui, ó, entrando aqui na parte amarela aqui, ó. Fazendo uma solda aqui, assim, ó, de forma que não fique de viso aqui, assim, ó, dessa forma aqui, ó. Ó. Ó, e ficou assim, ó. Agora eu vou usar esse pincel aqui, ó, é um pincel de cerdas mais abertinhas aqui, assim, ó, aqui na ponta aqui, ó. Esse aqui é o pincel 10, né? Quando, com a referência 431, é o Torei Brasil. Torei, Torei, sei lá como é que fala, pronuncia, Torei Brasil, ó. Então eu vou fazer um trabalho aqui com ele agora. Eu vou molhar ele aqui pra hidratar, né? Vou molhar e vou secar aqui num pano. Agora eu vou pegar a tinta preta aqui, ó. E eu vou fazer um coqueiro aqui, assim, ó, ó. Se você achar difícil mexer com ele, fazer com ele aqui, ó, que eu acho que na ponta aqui agora eu vou usar um... Um pincel filete aqui agora, ó, ó, pra ficar mais fácil, ó. Você pode usar, porque aquele lá, se não tiver bastante treino, assim, pode ficar meio grosso aqui, né, demais aqui o coqueiro. Então pode fazer com um pincel mais fino aqui, ó. Agora eu vou pegar aquele pincel novamente e vou fazer as folhinhas do coqueiro aqui, ó. Eu vou pegar a tinta aqui, assim, ó, e vou fazer assim, ó, pra tirar um pouco do excesso aqui, ó. Aí ele vai ficar com as cerdas abertas, assim, ó. E agora eu faço isso aqui, ó, pra fazer... A folha do coqueiro, ó. Passo ele em pézinho, assim, de leve, ó. Então aqui é um pôr do sol, né, uma paisagem aqui com o pôr do sol, ó. Olha só, ó. Agora eu posso fazer um menorzinho aqui, assim, ó. Um coqueirinho menor. Segredo é abrir as cerdas dele aqui, assim, ó. Tira o excesso de tinta, né, e abre as cerdas, ó. Aí é só passar, assim, ó. Soह! Olha só. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, tá. T Eliot, tá, tá? Tchau, tá, tá. Tchau, tchau. Ó, desse jeito aqui. Agora eu vou fazer aqui como se estivesse saindo algum raminho aqui, né, do pezinho do coqueiro aqui, assim, ó. Faço aqui assim também, ó, pequenos raminhos aqui, ó. E eu vou fazer, né, nos quatro lados da garrafa aqui, ó. Pode fazer só um, dois, coqueiro, se você fica à vontade. Ó, e ficou assim, ó, ó. Agora eu vou impermeabilizar com verniz acrílico fosco, esse aqui é a base de água. Eu gosto desse tipo de verniz porque ele não danifica os pincéis, né, a gente passa e lava o pincel na hora, fica limpinho, é mais fácil. Então eu vou impermeabilizar com esse verniz aqui, ó. Ó, verniz fosco, a base de água. Ó, assim ficou a garrafa finalizada, ó. Já impermeabilizei, né, passei a laca. Olha só que lindo, ó. Um povo do sol, né, diferente, é um trabalho diferente, ó. Eu gostei. É simples, mas é bonito, né? Espero que você tenha gostado dessa dica de hoje. Se você gostou, deixa seu like aí. Você que tá chegando aqui no canal, se é a primeira vez, se você gostou, se inscreva. Clica no sininho pra receber todas as notificações, né, não perder nenhuma postagem. Gratidão a todos, gratidão você que viu esse vídeo até aqui. Fique bem, fique em paz. Até a próxima. Tchau, tchau.